Olá gente, bom dia, Jorge Amorim aqui do blog. Pessoal, estamos aqui na manhã dessa segunda-feira com a nossa amiga Darlene Brito. Darlene que é hoje uma professora lá da região das alegrias, e eu tive o privilégio de relatar sua história, né? Uma história de superação e vitória. Darlene, me conta aí essa história sua, Darlene. Bom dia a todos. Eu, como muitas pessoas já sabem, eu trabalhava na colheita de café, né? Consegui pagar meus boletos da faculdade trabalhando na colheita, depois fui trabalhar em casa de família, e graças a Deus veio a oportunidade de terminar minha faculdade, fiz minha formatura, trabalhei como monitora em Vitória da Conquista, também trabalhei em Barra Nova, e hoje estou trabalhando no município como professora, lá na região das alegrias, na escola José Clemente. Darlene, pela sua história, a gente percebe essa vitória sua, que veio da colheita de café e hoje tem uma profissão. Que lição você tira dessa sua luta, Darlene? Assim, é uma superação, né? Porque às vezes a gente pensa que trabalhar na colheita de café, a gente pode ficar a vida toda trabalhando naquilo. É um trabalho digno, sim, como trabalhar na colheita de café, trabalhar em casa de família, mas quando a gente tem um desejo dentro do nosso coração, que a gente pode ir além daquilo que a gente está, a gente consegue, a gente não pode ouvir aquelas opiniões dizendo palavras negativas que a gente não vai conseguir, a gente tem que ser muito mais forte do que qualquer sentimento que vier dentro da gente, a nossa força de querer, a nossa perseverança tem que ser muito maior do que a vontade de desistir. Perfeito. Que mensagem você deixa, né? Para essas pessoas que estão nos assistindo? Assim, para perseverar, não desistir dos seus sonhos, porque é principalmente para mulheres casadas, né? Às vezes casam, não terminam os estudos, e aí a pessoa fica naquela situação, achando que pode ficar naquela vida o tempo todo, trabalhando em colheita de café, em casa de família, que é um trabalho digno, mas se você tem vontade de conquistar uma profissão, seja qual for a profissão, siga em frente, não desista, lute sempre, desiste jamais. Dalene, só para finalizar, você me falou que nós fizemos uma publicação, né, da sua, relatando a sua história, né, lá nas roças, né, de café. Foi. Que impacto isso teve na sua vida? Foi, assim, muito gratificante. Quando eu saia, as pessoas falavam, ah, vai passar da famosa, e muitas pessoas também falavam, assim, que já tinham desistido de estudar, não pensavam em ter uma profissão melhor, e a partir da minha história, eu se sentia encorajada a continuar estudando, e hoje, pessoas que daquela época, né, porque já tem seis anos que eu fiz a faculdade, pessoas que já conseguiram terminar a faculdade, algumas amigas minhas também falam assim, ô, Dalene, você é um exemplo, você é um incentivo para nós, e, assim, eu fico muito feliz de ser instrumento, assim, né, de alegria, na verdade, das pessoas de superação. Ok, Dalene, muito obrigado, parabéns. Por nada, obrigado, eu que agradeço por tudo.